Esse desenho faz parte de uma série, de uma série pequena, de três desenhos. Essa série mostra três mulheres diferentes, dormindo em posições incômodas ou em situações impossíveis, como é o caso dessa obra que está no Max, que é uma cama impossível. Meu trabalho todo é focado no ser humano. Eu digo que eu me interesso por gente, eu tenho interesse por pessoas, então meu trabalho é bastante figurativo e está sempre focado ou no ser humano ou nas relações que estabelecemos para nos comunicarmos uns com os outros, para lidarmos com as questões que são cruciais para nós. Então essa série faz parte de uma época que eu desenhei muitas pessoas dormindo. Tem uma série, outra que é paralela a essa, que chama-se Dormentes, que é composta de 15 desenhos também de pessoas dormindo, que foram baseados em fotografias que eu tirei de gente dormindo nas ruas, tanto no Brasil quanto em outros países. Eu comecei a me interessar durante muito tempo em fotografar pessoas dormindo, que é um momento muito frágil, um momento onde a gente está muito exposto ao outro. E sempre me impressionou como as pessoas têm coragem de dormir na rua. Não apenas moradores de rua, mas na Europa principalmente, as pessoas, os turistas, se deitam muito nas praças no verão e dormem tranquilamente na frente de todos. Então eu tenho uma coleção grande de fotos de pessoas dormindo e baseada nessas fotos eu fiz uma série que chama Dormentes. O Edi e a Maria já eu pedi para uma pessoa posar para mim naquelas posições e depois criei camas que são incômodas. numa relação dessa de que, pensando na relação de que se o sono é entrega, como é que ele aconteceria naquele lugar ali impossível ou incômodo. Tem uma outra série que se chama Noturnos, que também são pessoas, ainda baseado na série de fotos lá dos dormentes, São pessoas, são as mesmas, na verdade os mesmos desenhos, só que em outras situações. E aí colocando de uma maneira mais perto do surrealismo, no sentido de que é um homem sentado, dormindo sentado, encostado num ferro de passar roupa gigante ou um homem dormindo em cima de vários peões de criança de rodar. Então foi uma época que eu desenhei muitas pessoas dormindo. Tem uma curadora, inclusive, que falou que depois dessas séries as pessoas acordaram, mas que não ajudou muito, porque daí começa uma série que é o Nós, os vivos, que as pessoas estão acordadas, mas também em situações estranhas, esquisitas, incômodas. Então acho que isso faz parte muito do meu trabalho, sabe? Que eu coloco nos meus desenhos as pessoas em situações incômodas. Mesmo quando elas estão dormindo, não é um sono tranquilo e pacificado. E aí E aí Eu